Música 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 Antes de mover o gado de um lugar para o outro, eu me apresento ao lote, sem nada nas mãos, e mostro claramente para onde quero que sigam. No rebonho, há sempre os sentinelas, que vão estar com as cabeças levantadas buscando rotas de fuga, e os líderes, que estarão atentos ao manejador para iniciar o movimento. É importante gastar alguns segundos ganhando a confiança dos sentinelas, e ao mesmo tempo ajudando líderes a olharem para o portal. Gado não anda se a cabeça não estiver alinhada com o corpo. Quando o gado reinicia o movimento, eu continuo guiando os líderes, mantendo contato com o globo ocular desses animais. Eles precisam me ver. Por isso é importantíssimo estarmos no chão, no mesmo nível. Por isso que o uso de plataformas não é adequado para manejar bovinos. Quando eu quero que os animais parem, eu simplesmente olho fixamente para o animal que está vindo. Se acho adequado, permito que ele passe removendo a pressão. Não entre na frente do lote para pará-lo. É muito perigoso. Se você se colocar nessa posição de risco, você pode se machucar. É muito melhor pedir para que os animais parem, ao invés de tentar cortar o movimento com o portão, com o pau, com a bandeira, ou mesmo com o próprio corpo. Para evitarmos acidentes, é sempre importante fazer com que o gado ande e que não corra. Assim também mantemos o batimento cardíaco dentro da taxa ideal, de 60 a 80 por minuto. Impedindo também que esses animais se estressem. Animais menos estressados obedecem a melhor. Eu gosto dos currais antigos que a gente tem no Brasil. São retos, como o gado prefere. O gado não gosta de andar em curva. É só você olhar nos passos e você verá que os caminhos trilhados são sempre linha reta. Os antigos, que construíram os currais para nós, sabiam disso. E fizeram os currais retos. Aqui, eu movo os animais de uma remanga para dentro do apartador. O apartador precede a seringa, que faz contato com o brete. É importante nunca encher esses compartimentos, porque na minha cabeça, eles são caixas de passagem. Se você manter um gado parado, é difícil para que eles entendam que tem que ir adiante. Então, é sempre bom mantê-los em movimento. E é o que eu faço aqui. Indico a direção. Me conecto com o animal guia. E os levo. Note um animal de ouro escuro, batendo a orelha para mim. Ele parece incomodado. Enquanto os companheiros respondem ao meu comando... Ele parece diferente. Aquilo não é seguro. Esse é um animal sentinela. E ele volta, levando o gado junto com ele. Eu já o identifiquei. E sei que se eu puser pressão, ele pode me atacar. Não por agressividade, mas sim por defesa. Deixo com que ele volte. E agora, eu vou trabalhar com o animal que estiver atrás dele, não com ele. Dessa forma, indiretamente, coloco pressão para que ele vá adiante. Mais uma vez, ele hesita. Mas quando eu peço, ele responde. O gado não se importa com sombra, a menos que esteja extremamente agitado e dentro de um curral. A natureza é cheia de sombras. Esses garrotes não vão refogar a sombra no chão. E muito menos na entrada do brete, quando a diferença de luz de dentro, lugar fechado para fora, é grande. Simplesmente porque estão tranquilos e sendo guiados. Se eu descer examinar um animal, posso fazê-lo até mesmo no curral. Como veterinário, uso bastante esse recurso. Ouvindo-se com bem mais à vontade, quando tem o lote inteiro ao seu redor. Aqui, eu me conecto com ele. Mesmo com o outro animal voltando ao grupo, ele permanece comigo. Assim, eu posso fazer o exame físico, detectar alguma anomalia e, se necessário, guiá-lo até o brete. O animal pacientemente espera o meu comando para voltar ao grupo. Essa é a técnica, nada nas mãos. O animal pacientemente espera o seu redor.